É pessoal, estamos aqui perto da pousada de Jurandir, perto do terreiro da Divina Providência e eu vou entrevistar aqui a Mãe Rosa, como que ela vê essa situação aqui, nessa rua aqui, aqui na cidade de Chique-Chique, no bairro São Francisco. Eu quero pedir ao prefeito, em nome de todos aqui da Associação de Rede Divina Providência, que ele dê um jeito aqui nessa rua, que nós não estamos podendo mais sair dentro de casa quando chove. Está lagando tudo. O povo não pode mais andar de tanta lama, tanta água. Então, prefeito, pelo amor de Deus, dê um jeito nessa rua. Só isso que eu quero lhe pedir. É isso aí. Estamos na Rua das Oliveiras, né? Pessoal aqui do bairro São Francisco pedindo socorro. Quando chove, pessoal, quando chove, é isso daqui, ó. Olha como fica aqui a Rua das Oliveiras. Lama, ontem estava um rio aqui que ninguém passava. Não podia nem passar aí de casa, então... Alagou de um lado a outro. Alagou de um lado a outro, né? E ontem eu precisava resolver um problema aí de minha mãe, que minha irmã estava pedindo para entrar em contato com o pessoal aí que trabalha na Secretaria de Saúde e que minha mãe ia para Salvador fazer uma revisão, porque minha mãe estava com uma preliminar aí na justiça que é direito da ambulância ter levado minha mãe para Salvador. E aí o que acontece? Não avisaram nada, não falaram nada, não deram satisfação. Minha mãe saiu debaixo de chuva. Então, a gente vai ver qual é o direito nosso, né? Judicialmente, nós vamos pegar lá o processo e ver qual é o direito de minha mãe sobre esse tipo de coisa. Então, minha mãe tinha que fazer uma revisão ontem lá em Salvador, Bahia. Teve que sair nos homens da entrada, por cima de pau e pedra. E minha mãe está eliminando a justiça, que a justiça determinou, né? Que o hospital aqui de Chique Chique determinasse o transporte para minha mãe, a ambulância e tudo, né? A Secretaria de Saúde, tudo ajudasse. Então, já que negou, não deram satisfação, aí a gente vai ver nosso direito aí e vamos entrar novamente com um pedido de justiça aí para ver como é que ir aí consultar alguém aí da lei e entrar com um pedido de justiça sobre isso daí. Então, aqui é a Rua das Oliveiras, ó. Aqui é a Rua das Oliveiras. Teve reunião com o prefeito. O prefeito sabe disso. Tivemos reunião e a comunidade aqui está se queixando, viu, prefeito? Conceita a rua. Seu pedido de política aqui nessa rua aqui, como vocês prometeram para o pessoal aqui que ia calçar essa rua aqui, fizeram a reunião, tá lembrado disso? Então, eu não tenho nada a ver. É a comunidade aqui que está me pedindo para fazer esse vídeo. Aí você se resolve aqui com a comunidade, entendeu? Se você se sentir ofendido, perfeito, você tem o direito de resposta. Como você tem o direito de resposta, como cidadão, como qualquer um de nós aqui, você já andou nessa rua aqui na Rua das Oliveiras, já andou numa rua do BNH fazendo reunião, conversando com a comunidade. Então, você, prefeito, por favor, prefeito, olha para esse povo aqui do bairro São Francisco, viu? Aqui é a Rua das Oliveiras. Foi um apelo de Mãe Rosa também, fez aqui, que ela também está na lama, viu? E aqui é Rafael Raio, diretamente do Chique Chique da Bahia. Quero mandar um alô para meus primos... Meus primos aí em São Paulo. Ronaldos, Rodrigues, alô Robertinho, vocês do Pesqueira, alô Renato. Todos vocês, pessoal. Domingo Alves, vocês Ramon de Barro Vermelho, pessoal em geral, viu? E aqui eu vou encerrando minha participação aqui na Rua das Oliveiras, bairro São Francisco. Mostrando isso daqui, pessoal. Mostrando essa lama.